Olá! Bem vindos compartilhando ideias e conhecimentos. Hoje eu venho com um vídeo para todos vocês da TV Samsung com a tela virada de ponta cabeça. Existem algumas maneiras de desvirar a imagem da TV Samsung quando ela está virada de ponta cabeça. Mas hoje eu vou trazer duas maneiras que podem ajudar você a desvirar a imagem da sua TV. E tem outras maneiras que eu vou trazer depois em vídeo como desvirar a tela que vai ser uma maneira mais elaborada e técnica. Mas hoje eu trago para vocês essas duas maneiras que eu vou mostrar para vocês como desvirar a tela. Se o modelo da sua TV se encaixar dentro do que eu vou trazer para vocês, então vocês vão conseguir desvirar a tela da TV Samsung. Ok? Nos procedimentos que eu vou estar fazendo hoje, eu vou fazer um procedimento com controle remoto de modo serviço, que é um controle remoto usado pelos técnicos em eletrônica. mais qualquer um pode comprar esse controle. Bem, como vocês podem ver, a TV está com a imagem virada e nós vamos fazer o primeiro procedimento. momento, você vai estar desligando a sua TV agora neste momento, porque temos que fazer esse procedimento com a TV desligada. E com a TV desligada, você vai apertar a tecla MUT, digitar 182 e a tecla POWER, que é a tecla de ligar. Faça essa sequência o mais rápido que você puder. Observem que a TV já ligou normalmente, utilizei esse controle para fazer a sequência e agora a TV vai cair na tela Modo de serviço da TV Samsung, observem aí. E então, você vai entrar sobre a opção OPTION, que é opção, aperta em cima de opção e agora desça até embaixo, até a opção MRT OPTION, que é novamente MRT OPTION. Depois que você entrar nessas duas opções, vai cair nesta tela. E agora nesta tela, você vai procurar a opção HVFLIPPER. Você encontrando, tá? Às vezes você pode fazer esse código e vai encontrar esta opção, HVFLIPPER. Se tiver desligado, você muda para HVFLIPPER. Se tiver HVFLIPPER, você coloca em OFF, desliga. Mas, observem, usando o código do controle, eu não consigo achar esta opção. Então eu vou ter que utilizar o controle Modo de serviço da TV Samsung. E agora eu vou fazer novamente, mas agora vou utilizar o controle de serviço da Samsung, que é este controle aqui, tá? Então, com o controle Modo de serviço, eu vou apertar a tecla INFO E FACTORY, em sequência. E assim vai abrir esta tela aqui. E agora com o controle Modo de serviço, você vai apertar OK em cima de OPTION, que é a opção que nós entramos. E agora, você vai descer até a opção MRT OPTION, e observem, vai abrir novas opções para configurações, porque agora nós estamos utilizando o controle Modo de serviço. E você vai procurar a opção agora, HVFLIPPER, que com este controle, esta opção aparece. Aperta em cima desta opção e observem, está OFF, desligado. Eu vou colocar HVFLIPPER. E agora, eu vou simplesmente desligar o televisor e ligar novamente. E observem, a imagem já desvirou e voltou a sua posição normal na tela da TV. Se você fez este procedimento e não conseguiu desvirar a imagem da sua TV Samsung, tem outras maneiras que eu vou trazer e vou postar aqui no canal. Então, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E você que já é inscrito no canal, sempre divulgue este canal. Um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Até mais.